Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores, agora com o mercado fechado, mas não é por isso que não deixa de haver novidades, por exemplo, com o dossiê de Ricardo Horta, que ficou no Sporting de Braga, mas como era esperado, a polémica não está perto de acabar. A novela vai agora ter novos episódios, dado que o Málaga, o emblema que diz de ter 67% do seu passe, vai avançar com uma queixa judicial contra os arsenalistas, por estes não terem aceitado as propostas do Benfica. A garantia foi dada por José Maria Munhoz, o administrador judicial dos andaluzes, em conferência de imprensa realizada pouco tempo antes de António Salvador, o líder dos arsenalistas, vir a pública, assegurar que o extremo está feliz em Braga. Mas os malagaios não impediram nenhuma operação, é tão simples quanto se o Braga quisesse vender ao Benfica, eles podiam ter feito. Então, o diretor malagaino disse mesmo que o seu clube não tem nenhuma responsabilidade no facto de Horta não estar na luz. A verdade é que, em contrapartida, António foi claro. António Salvador refere então para vender, seja o Ricardo Horta, seja outro atleta. Tem de haver uma série de pressupostos cumpridos no nosso entendimento e não houve. Nunca ouvi nenhuma declaração pública a dizer que o Ricardo gostaria de jogar no Benfica. está muito satisfeito por continuar no Sporting de Braga. O Benfica anunciou ontem que o avançado Henrique Araújo e o central António Silva prolongaram os respectivos contratos com as águias por 5 anos, ou seja, até 2027. Henrique Araújo, 20 anos, fez a estreia pela equipa principal no ano passado e esta época já soma 7 jogos e um golo. Já António Silva, de 18 anos, estreou-se pelo Benfica mais recentemente, tendo já duas partidas efetuadas às ordens de Roger Schmidt. Os encarnados que abdicaram de 4 médios, pelos quais pagaram mais de 40 milhões de euros nas últimas épocas, sem grandes perspectivas de recuperar o investimento. Gabriel custou 9 milhões, 670 mil euros. Weigl, 20 milhões. E Meite, outros 7, foram emprestados sem taxa de cedência. O brasileiro pode ficar no Botafogo até 31 de dezembro de 2023, a seis meses de se tornar um jogador livre. Já o alemão volta em junho de 2023 do Mönchengladbach, com apenas um ano de contrato, o que lhe retira valor de mercado. O francês é claramente uma incógnita. Já Tarabto tinha custado quase 3 milhões de euros, rescindiu o contrato sem que tenha entrado qualquer compensação no cofre das águias. Na Grécia, garantiram que o Sporting tinha aceito uma proposta de 1 milhão de euros para a transferência do central Neto para o AEK de Atenas, mas o jogador não tinha aceito a mudança. No entanto, Fontelionina negou que o Sporting tivesse chegado a acordo com o AEK para a saída de Neto, conforme noticiaram os gregos. Pela luz, o mercado acabou de fechar, mas os primeiros rumores para janeiro já começaram e os encarnados são um dos vários clubes interessados no médio brasileiro do Ponte Preta, o Alisson. O jogador de 24 anos tem sido um dos grandes destaques do campeonato e, além de vários dos principais clubes brasileiros interessados, está também o Benfica. É de afirmar que o atleta tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Também a possibilidade de Cristiano Ronaldo rumar ao Nápoles foi desmentida. Ela que vigorou no último dia da janela de mercado de verão fez manchetes em todo o mundo, mas, segundo o diretor desportivo da equipa do Sul de Itália, Cristiano Giontoli, tudo não passou de um rumor. Lamento dizer isto, mas nunca estivemos em negociações reais com o United para contratar CR7 este verão. A saída de Ronaldo do United foi tema nos últimos três meses, pois o capitão da seleção portuguesa não queria ficar de fora da Champions. Atlético de Madrid, Dortmund, Bayern e o Chelsea são outros emblemas aos quais foi associado. Vida difícil na capital do móvel para César Peixoto, ele que reconheceu que a equipa depois de ter sofrido a quinta derrota em tantas outras jornadas tem sido um péssimo início de temporada. O treinador dos Pacenses considera o resultado injusto na derrota 1-0 no Bessa e não se coibiu de criticar a equipa de arbitragem. Não vamos estar aqui a interpretar as palavras do técnico Pacense, mas não foram nada bonitas. Lá fora, as esperanças não eram muitas, mas esta última segunda-feira ficou confirmado o pior cenário. Através do jornal espanhol Ash Yano Black, ficamos a saber, está lesionado e não vai poder ajudar o Atlético de Madrid na recepção ao Futebol Clube do Porto. Terça-feira, no dia de hoje, em jogo da jornada inaugural da fase de grupos da Liga dos Campeões, o antigo guardião do Benfica sofreu uma lesão na coxa em pleno jogo dentro da Real Sociedad, registado no último sábado, e os médicos Colo de Joneros entenderam que o atleta esloveno deve descansar para recuperar totalmente. Chegou ao fim a ligação de Vasco-Seabra ao Marítimo. Após um arranque de má memória para os insulares, com cinco derrotas nos cinco primeiras jornadas, as duas partes entenderam de forma amigável ser a altura para seguirem caminhos diferentes. Ora, a Marítimo da Madeira Futebolsada anunciou aos seus sócios e adeptos a cessação do vínculo laboral entre a instituição e o técnico Vasco-Seabra. O Marítimo agradece ao treinador e a toda a sua equipa técnica pela dedicação com que encararam o ideal verde-rubro. Passemos agora para o nosso país irmão, onde falemos de Nolito, ele que já encontrou um novo clube e foi oficializado como reforço do Ibiza-Eivissa. Desta forma, o ex-avançado do Benfica mantém-se em Espanha, mas passa a jogar na segunda divisão. Com 35 anos, Noli decidiu assinar por duas temporadas, tendo-se transferido a custo zero. O Wolverhampton está a ponderar avançar para a aquisição de Diego Costa, o internacional espanhol de 33 anos que está livre desde o passado mês de janeiro, quando rescindiu o contrato que mantinha com o Atlético de Mineiro. A notícia é adiantada no último domingo pelo portal britânico de Atlético, que assegura que o avançado irá mesmo deslocar-se ao Moliná na próxima terça-feira, durante o dia de hoje, onde será alvo de uma cuidadosa análise por parte da equipa técnica liderada por Bruno Lages. O nome do antigo jogador do Atlético surgiu nas cogitações dos responsáveis do Wolverhampton, face à grave lesão contraída por Sasa Kaladzic, no último sábado, na estreia pela equipa que o adquiriu ao Estugarda, este verão, por cerca de 18 milhões de euros. Face a este contratempo, o treinador português volta a contar com o ex-Benfica Raul Jiménez, que também apresentou queixas físicas no encontro, é a única opção para a frente de ataque. Campeões lembram-se de Roberto, o guarda-redes do Benfica? Sim, quem não se lembra? Ele que anunciou o fim da carreira como futbolista aos 36 anos, ao deixar uma longa mensagem nas redes sociais com vários agradecimentos, entre os quais ao Benfica, clube que representou entre 2010 e 2011. O Nice anunciou em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais ao início da noite de domingo, que chegou a acordo com o Ross Barclay, o jogador que estava livre após ter rescindido o contrato que o ligava ao Chelsea. O anúncio surge três dias após o encerramento do mercado de transferências, tendo o internacional inglês sido formalmente apresentado aos adeptos antes da partida com o Mónaco, que a equipa acabaria por perder por 1-0. O jogador, agora com 28 anos, recorde-se foi adquirido pelos Blues ao Everton no verão de 2018 por perto de 17 milhões de euros. No entanto, nunca conseguiu afirmar-se em pleno, tendo acabado por ser emprestado ao Aston Villa. Uma vez que não entrava nas contas de Thomas Tuchel para a nova temporada, o médio ofensivo acabou por desvincular-se do conjunto londrino, tendo recebido uma indenização de cerca de 8 milhões de euros, de acordo com os relatos da imprensa britânica. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e, quanto a nós, vemos-nos no próximo episódio.